Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma lembrancinha, mais um tipo de lembrancinha que você pode fazer pra tema de passarinho, que é essa casinha aqui ó, como ela gira. Linda, 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 linda. Eu espero que vocês gostem desse tutorial. Vamos ao material que a gente precisa. Primeiramente você vai precisar do molde. Gente, o molde eu vou deixar lá no meu Facebook, mas se você não conseguir encontrar lá no meu Facebook, tem esse molde na internet, que é muito fácil de encontrar. Você coloca só casinha para passarinho o molde que vai aparecer esse molde pra vocês. Você vai precisar de uma cartolina, né, ou cartolina de uma cor só ou dupla face. Essa eu escolhi uma cartolina dupla face. Tesoura, um lápis para riscar o molde e cola quente. E uma fitinha assim, mais ou menos dessa espessura. O que é que você vai fazer? Primeiramente você vai pegar o molde, vai colocar em cima da sua cartolina, vai fazer riscá-la todinha e depois vai vir com a tesoura e vai cortar. Ele vai ficar assim, tá? Nesse corte também, gente, que não tem dizendo no molde, você vai abrir dois esses espaços aqui pra passar a fita, tá? Depois que você passou a fita, né, que vai ficar assim, ó. Tá bem? A gente vai entrar no processo de isso aqui, de fazer a colagem, tá? E esse aqui é o teto, que também tem um corte aqui e também tem um corte aqui também pra poder passar a fita. Esse aqui é o teto da casinha. Vamos lá. Você vai dobrar todas essas partezinhas picotadas aqui, ó. Todas as dobraduras, a gente vai vir agora com a cola e vai passar a cola aqui, ó, tá? E vamos colar. Feito isso, a gente vai fazer com todas as partes. E ela fica assim, gente, ó. Tá? Agora a gente vai vir só colocar o telhado por cima. Aí o que é que você pode colocar aqui dentro? Pode colocar amêndoas ou qualquer coisa que você tenha aí de doce. Chocolate, você coloca tudo aqui dentro. E vem com a partezinha aqui da fita e passa aqui dentro do buraquinho que foi aberto. Você pode usar um estilete pra abrir essa partezinha aqui no teto. Vem desse lado também. Se ajeita assim. E dá um naço. E assim fica a nossa casinha. Né, Gira, gente? Fica muito bonitinha pra colocar em cima da mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é bem simples mesmo. Só mostrando como é que monta mesmo a casinha de passarinho que tem um molde na internet. Tá bom? Se tem um molde estará lá no meu Facebook, quem quiser, é só ir dar uma olhadinha lá, tá bom? Obrigada por vocês assistirem. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!